Estou muito triste, meu bebê, pois eu não posso ficar com você! Eu vou te deixar num lugar muito seguro e espero que alguém de muito bom coração cuide de você pra mim! Infelizmente, eu não vou poder cuidar! Eu vou te deixar nessa casa, pois eu sei que é de uma família bem rica e tenho certeza que ela vai ter condições de te criar! Tchau, meu filho! Ah, fica um banhinho essa hora! Ai, tinha que ser! Ai, tenho quase certeza que é o Júri Nelson! Aquele menino não me deixa um minuto de paz, mas eu vou lá abrir, né? Ah, filho Júri... Ué, não tem ninguém! Ai, com certeza alguém me passou alguma pegadinha! Opa! O que é isso? Isso é um choro! Isso é um bebê redondo! Porque logo aqui foram te abandonar! Não cuido nem de mim como vou te olhar! Ok, mas vamos seguir com essa missão louca que deixaram pra mim! Cala a boca, bebezinho! Para de chorar um pouquinho! Afinal, sei o que fazer com esse bebê! Senti um cheirinho, não me olha assim! Porque eu não vou te trocar! Isso não vou aguentar! Seca uma bebezinho, só por um minutinho! Vê se para de chorar! Desse jeito vou endertar! Rafa, sua mãe é uma desnaturada, tá, bebê redondo? Não, calma! Primeiro, como é que a gente vai te chamar? Bebê redondo! Enfim, sua mãe é aquela desnaturada, te deixou aqui comigo, abandonado! E ainda por cima... Ai, com um cheirinho ruim! O pior é que em casa nem tem fralda! Eu não sou mais um bebê, nem a Gislene, que somos as únicas adolescentes aqui! Ai, agora eu vou dançar uma dancinha! Ora, ora, se não é a Julinha! Eu vou atormentar ela agora, que é a única coisa que eu tenho para fazer! Então eu vou lá! Nossa, mas que dancinha brega! Menino, vê se eu estou na esquina, vê se você atormenta outra! Vai atormentar a Gislene para lá, Rafa! Essa trend já saturou já há muito tempo, agora é assim! Não, 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 não é assim! Ó, 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 se liga, se liga, se liga, se liga! Bú! Ó, ó, tô te dando dica, hein! Se eu fosse, você não postava, não! Porque você tá se humilhando! Ai, nossa! Esse Creiton tá cada dia pior! Júlia, eu adoro te atormentar, eu adoro ver sua raiva aflorar! Creiton, faz um favorzinho, bebe um chá de sumiço e desinverta daqui! Júlia, não fala assim comigo, sei que é chanada no creitinho! Sabe o que poderia acontecer, é você virar um bebê! Garota, como assim, virei um bebezinho! Porque você foi rogar, praga pra mim, enfeite só! Escuta, bebezinho, fica quietinho aí, ou eu vou lhe transformar em algo que vai odiar! Mentira, que agora eu virei o doutor estranho! Ai, calma aí! Não apareceu! Mas o doutor estranho tem o poder de voltar no tempo e eu transformei o Creiton num bebê! Ai, mas eu tô me sentindo a própria Vingadora! Eu ligaria pro Tony Stark se ele não tivesse morto, mas enfim! Ai, agora, creitinho, você vai fazer tudo o que eu mandar! Porque eu posso te transformar em qualquer coisa com as minhas mãos mágicas! Doutor estranho? Então cadê sua joia do infinito? E outra coisa, esse negócio aí do Tony Stark machucou, viu? Deixa eu ver uma ideia! Julinha, toma essa injeçãozinha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho